E a família, uma família sagrada, construímos, geraram os filhos de Deus. Este é o significado do casamento cristão. Homem e mulher que se juntam diante de Deus através do sacramento. O Senhor vai enriquecer e fortalecer vocês agora com o sacramento do matrimônio. Para que vocês sejam fiéis um ao outro. Por toda a vida. E possam assumir todos os deveres do casamento religioso, do matrimônio. Por isso eu pergunto, Olímpios e Edmilson. Vocês vieram aqui para se unir em matrimônio. Prestem atenção na pergunta. Se não for verdade, você diz. Não, não. Por isso eu pergunto para vocês dois. É de livre e espontânea vontade que vocês vieram aqui se casar? Não tem ninguém com a espingarda por aí atrás da manguia. Abraçando o matrimônio. O casamento religioso. Vocês vão prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês prometem isso? Tem que ser por toda a vida. Não é experiência. Não é se não der certo, a gente separa. Isso não é coisa de cristão. É coisa do pagão. O cristão entra para dizer. É por toda a vida que eu quero ser fiel. É assim. O nosso empenho é esse. Com cristãos é assim a nossa postura. Muito bem. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vai confiar a vocês dois? Vocês já tem uma. Você está recebendo. Ele já tem. Você recebe com carinho também. Mas aqui eu estou falando especialmente dos filhos que vocês vão ter. Vocês dois. Vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vai dar a vocês? e educá-los na lei de Cristo e da igreja? Estão dispostos a isso? Sim. Muito bem. Para manifestar o consentimento de vocês dois. A consentimentinha fica do lado ali. Do lado. Vocês dois ficam de frente um para o outro. De frente um para o outro. E daí se arranja bonito. Entrega aqui para a mãe. Dá a mão direita um para o outro. A mão direita. Isso. Diante de Deus e da igreja aqui reunida. Vocês vão dizer. Você olhando para ela. Diga. Eu. Fala seu nome. Eu, Olímpico. Recebo o nome dela. Recebo o nome dela. Por minha esposa. Por minha esposa. E prometo ser fiel. E prometo ser fiel. Amar e te respeitar. Amar e te respeitar. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Amar e te respeitar. Amar e te respeitar. Amar e te respeitar. Deus confirme este propósito, este compromisso Que vocês manifestam perante a igreja E derrame sobre vocês as suas bênçãos Que ninguém separe o que Deus une Amém? Amém Cadê a aliança? Vamos, as pessoas batizadas, aqueles que já são batizados Estendam as mãos na direção da aliança O padre gosta de valorizar o batismo de vocês Deus abençoe estas alianças Que vão entregar um ao outro em sinal de amor e de infidelidade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Você pega dela e eu, você pega aqui Vem Espírito Santo, vem Vem, 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 eu vou humildar Vem Espírito Santo, vem, vem, eu vou humildar Pega a mão esquerda dela Aí você vai pegar o dedo anelar Isso, esse aí Calma, devagar A pessoa está querendo correr Calma aí, a dor de toda, viu? Vai dizer o nome dela É feliz Recebe esta aliança É um sinal do meu amor Pra mim que Deus dá Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Dá um beijo na aliança Que coisa bonita, né gente? Por que tem gente que não quer fazer isso? Tão bonito que é, né? É forte imagem Pega a mão esquerda dele Dê o danelar Isso, vai ao fogo, vagazinho Vai ver A gente pega no dedo e dá um beijo para a aliança dele. Vem Espírito Santo, vem, vem iluminar, vem Espírito Santo, vem, vem iluminar. Senhor Jesus Cristo que estás presente entre nós, agora que estes nossos irmãos, Olímpios e Edmilson, selam a sua união com um juramento de amor. Aceitai as nossas preces e enchei-os do vosso Espírito. Vós que viveis e reinais. Em nome do Espírito Santo. Amém.